Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heidon, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, pois galera, estou aqui para mais um vídeo de Minecraft, pois galera, o vídeo de hoje eu vim falar sobre o servidor Torilândia galera, sim, eu vim trazer uma pequena atualização do servidor, ok? Então quer dizer que o servidor atualizou e tem coisas novas aqui no servidor galera, sim, isso mesmo tem coisas novas e bom, uma dessas coisas novas eu já vou mostrar pra vocês, beleza? Mas então, antes de começar, opa, salve? Tá, beleza, tem gente gravando aqui no servidor também, então galera, antes de eu mostrar o que veio de novo aqui para o servidor, já vai deixando logo seu like que é muito bem importante É, sim, opa, nossa, eu odeio quando aparece isso na minha tela, mas beleza Então galera, se inscreve aqui no canal, é, pra me ajudar, beleza? É, pra me ajudar aqui demais, mano, porque vocês são muito fera mesmo e vocês me ajudam demais aqui, beleza? Então bora lá para o vídeo E bom galera, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou falar, como eu falei no começo, né? É, vou mostrar a pequena atualização que teve aqui no, dentro do servidor Torilândia E eu vou mostrar, é, pelo menos 3 dessas novas coisas, né? Quando for chegando mais, galera, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá? Bom, Torilândia, pra quem não sabe, é um servidor aí, é, de survival Pois mais pra frente eles adicionarão Rank Up, Criativo e Skyblock Bom, pra quem aí quiser entrar no servidor, o link tá aí na descrição do vídeo, beleza? É, o IP no caso, né? Tá aí na descrição e bom, o que que adicionou de novo aqui, galera? Eu estava andando lá pelo Discord, pelo servidor do Discord, aqui do servidor E bom, pra quem aí quiser também entrar no servidor do Discord e do Torilândia Vai tá aí na descrição também, ok? E bom, o que que eu vim mostrar pra vocês é uma nova, uma novidade aqui Para o servidor Torilândia, galera, beleza? Então bora lá para o vídeo Meu Deus Tá, então bora lá, galera A primeira coisa que eu, que eu, que chegou aqui e eu gostei demais, que chegou É, foi o chest shop, eu acho que é isso, chest shop, alguma coisa assim Que é baú de vendas, ou provavelmente isso, shopping baú, não sei Bom, pra vocês utilizarem esse servicinho aqui de vendas de baús, galera O que que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de placa Só uma placa, galera, tá? E o que vocês vão fazer, ó Tá vendo que nessa placa tem o amount, o price e o nome do item Bom, o que que você vai fazer, galera? Exemplo Eu quero vender bone Eu quero vender bone O osso, beleza? Vamos vender então o osso Ai meu Deus, que susto Tá, voltando ao assunto Vamos vender o osso, galera Vocês lembram do ID O ID é 3, 5, 2, ok? Se o ID for 3, 5, 2 Você vai colocar aqui na placa Vai pular uma Vai colocar quantos osso você quer vender Exemplo Eu vou vender um A quantidade Quantos você quer vender Por quanto? Vou colocar aqui uns 20 20 de dinheiro E aí, galera Aqui você coloca o ID Eu esqueci É 3, 26? Alguma coisa assim? Não, nem tem É o... É 3, 5, 2, tá? Deixa eu colocar aqui de novo Então, ó É 1, 20, 3, 5, 2 É... 1, 20, 3, 5, 2 Ok, galera? E vai vir aqui para bone, galera Sim, vai vir para bone Aí, vindo em bone, galera É só você abrir o baú Abastecer com o item que você quer E quando a pessoa clicar na placa Vai... Automaticamente A pessoa vai comprar de você, ok? Bom É... É isso A segunda coisa, galera Que foi adicionada aqui recentemente Foi as coordenadas Sim, as coordenadas Agora você pode ativar ou desativar, galera Sim Para fazer isso Vocês vêm aqui no chat E coloque barra X, Y, Z Coloca off Off Ou on Vou colocar aqui on É... E aqui embaixo, ó Ativo as coordenadas E mostra Para onde você está virado, ó Norte Sul Leste Ou oeste Alguma coisa assim Tipo, eu não sei se eu errei O oeste Ou oeste Beleza? Para desativar é bem simples mesmo É só vocês virem em Barra X, Y, Z E dar um O Para desativar as coordenadas E agora foi E bom Fazendo isso, galera Tem a outra novidade, galera Que chegou aqui Mano, que eu gostei demais Que tem a ver com A escada Sim, galera Eu vou deixar uma escadinha aqui E vou mostrar para vocês Qual é a novidade Mano, nossa Mano, muito top mesmo E bora lá então Mostrar essa novidade Beleza? Bom, vou colocar aqui Na terceira pessoa Para vocês verem Que essa novidade Está bem topzera mesmo Tá É muito legal mesmo E foi uma das coisas Que eu vi Mano, eu vi hoje E já falei Mano, eu tenho que gravar isso Para o canal Já aprovei Já falou das novidades Que chegou Então, bora aqui Vou colocar, galera Vocês já devem estar Até imaginando O que pode ser, né E bom É Vocês já devem estar Até imaginando, né Só deixa eu encontrar Aqui, ó A escada, ó Se Noi dá um clique Na escada, galera Olha o que acontece Sim, galera Noi está sentado Na escada, mano Olha que negócio Louco, galera Olha isso, mano Mano, isso daqui É muito topzera mesmo Para gravar vídeo, cara Olha isso Vou tentar ficar reto Ó, não vai, ó Agora foi E tipo Nossa, mano Para você fingir Que você está assistindo Um filme, cara Isso daqui é muito É bom mesmo Beleza, galera Então, essas foram As novidades aqui Do... Que eu trouxe Para vocês, tá Quando chegar mais novidades Eu vou trazendo Para vocês, ok Então, essa daqui Foi uma mini atualização Do servidor E quando tiver mais coisas Eu trago para vocês, ok Ó, então Ó, se vocês quiserem O Discord ali, ó Tá, discord.gg Base Maiúsculo Z Minúsculo V O N Maiúsculo E 23 Pode entrar também Pelo Google Eu acho que dá Ok Mas está aí na descrição Também, tá, galera E fiquem tranquilos Vai estar tudo aí na descrição O IP Como faz para você Ser mini YouTuber Qual tag Tags você pode pegar aqui É, e também Qual é Esqueci Ah, tá E também é É, o servidor Servidor do Discord E muito mais, ok Então é isso, galera Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Fiquem com Deus Jesus E Aba E até Não tem como eu passar De um Item para outro Não tem Não tem A não ser se eu estiver de pé Meu Deus Oh, peraí Agora me bateu uma dúvida Peraí Peraí Peraí, deixa eu Peraí, galera Agora me bateu uma dúvida Ó Se não eu colocar a escada De ponta cabeça Peraí Deixa eu ver se eu consigo Colocar ela de ponta cabeça Será que eu coloquei É, coloquei de ponta cabeça Será que dá para sentar nela? Vamos ver É, não dá, galera Mas é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo E espero vocês aqui no servidor Junto comigo Junto com os maninhos aqui Mano que jogam aqui nesse servidor E eu agradeço muito a vocês De um grande abraço Fiquem com Deus E o que que é aquilo? Tá, tem uma Que é Ai Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Pai amado O que que aconteceu? Meu Deus, mano Também isso foi um Isso foi um Uma coisa bem top aqui Que eu decidi trazer para vocês, tá? Muito obrigado a todos vocês E esperam aqui no servidor Lembrando que Para entrar no servidor Tem que criar uma conta Da Microsoft, ok? Uma conta na Xbox Live É bem fácil de criar Muito fácil mesmo, ok? É, no YouTube tem muitos Tutoriais, beleza? Mas é isso Muito obrigado a todos vocês Falar assim Manda salve para o vídeo Falar assim, ó Manda salve aí Para o vídeo Vamos ver se eles mandam Vamos ver, ó Mano, eu tenho esse costume, mano De De quando eu vou gravar Ele pode mandar salve É Vamos ver Tirando aquele ali Salve, salve Aí, galera Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Fiquem com Deus Jesus te ama E até mais Falou Meu Deus Falou Oi Que isso? Ô, maninho Maninho Ô Ah, tá Deixa eu colocar aqui Pera aí Aí, senta aí, cara Senta Senta aí, cara Vai, vamos gravar aí Vamos gravar, maninho Senta aí, cara Aí, vira aqui Tá agulando Ai Todos os youtubers Vem na arena Meu Deus Tá, vou ver Pra fechar o vídeo Com chave de ouro Beleza, mano Bora então Lá na arena É Antes eu ia gravar Para de gravar aqui Barra o Arp Arena Muito obrigado, Cesar Por ter aparecido aqui no vídeo Beleza E meu Pema Caraca Eu consegui bugar o jogo, mano Pera aí, galera Vou voltar lá e já volto E bom, galera Estamos aqui Eu vou falar assim Meu celular É Foi Mal Ter Saído Meu Céu Bugou Então, galera Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Aqui, ó Semaninho Ah Ele está pedindo Para mim sentar Pera aí Vou sentar aqui, ó Vamos sentar Ai, meu Deus Aí Meu pai amado Que? Como assim? Cadê? 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 Meu Deus Como que eu vou ver aqui? Ah, tá Deixa eu colocar em primeira pessoa Pera aí Mano, nossa Eu tenho que ser muito inteligente, mano Pra isso Ai, meu Deus Coisa que eu não sou Mas beleza, galera Aqui, ó Oh, maninhos Maninhos E aí, maninhos Tudo beleza? Ah, não Pensei que ele ia tirar de mim E aí, cara Go Wolf Ah, não Muito obrigado a todos vocês E... Leonardo Tá Ah, não Não, não Vou morrer Vou morrer Vai pra minha décima morte Meu Deus Vai pra minha vigésima Mas, galera Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Fique com Deus Jesus Te amo Um grande abraço E até mais Nunca mais fui pro mundo normal Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço